Olha, começou hoje o período de inscrições para financiamento estudantil, é o FIES. Separei as informações para você aqui no telão, vamos dar uma olhada, gente? Inscrições começaram hoje, seguem aí até o dia 22 de julho, são 155 mil vagas em todo o país. Vamos na sequência trazer os requisitos, olha só, ter feito o Enem a partir de 2010, a nota, gente, tem que ter sido maior, viu, que 450 pontos. Na redação, claro, não pode ter zerado, senão você está fora disso. E a renda familiar para o financiamento integral é de 3 salários mínimos. Tem financiamento aí com juros um pouquinho mais alto, que exige 5 salários mínimos, mas nesse caso 3 salários mínimos. Os detalhes, o caminho para você conseguir encontrar ali a relação de documentos, enfim, as informações completinhas sobre isso estão aqui no nosso portal de notícias, é só você acessar sbtinterior.com.